e salve galera beleza bem-vindos a mais um vídeo de hard west 2 vamos continuar aqui a nossa história meus amigos seguinte vamos vir aqui na cidade rapidão vamos visitar a taberna e tem uns dialogozinhos aqui de bebida que são interessantes vamos lançar um plano espera aí eu acho que isso aqui a gente já fez isso aqui é do plano de antes né isso aqui a gente já viu vamos visitar o armazém ver se tem alguma arma para comprar é aparentemente não tem nenhuma opa e cara tem uma espingarda aqui que é esse rifle olho de falcão que eu tô a fim de comprar essa carabina também é boa tô a fim de usar ela no velho Bill e não bônus de elevação acho que é melhor condina essa arma aqui bom depois eu vou dar uma olhada aqui nessa vamos visitar o gabinete do xerife ver se tem alguma missão secundária para gente fazer em Black South City e aham era administrada por um xerife competente chamado horn sujeito atarracado com semblante inteligente tinha até o próprio gabinete dezenas de delegados para ajudar a perguntar sobre a situação atual bem como já dá para notar estamos tendo problema com aqueles mal distanciarinos das sombras eles tornaram tomaram a ponte usando uma força enorme também algumas pessoas procuradas se houver interesse nessa linha de trabalho basta verificar o quadro de notícia vamos embora galera vamos visitar vamos ver o quadro de notícia e procurar muitos bandidos aqui nesse lá lá nosso quadro tava cheio de anúncio vamos lá procura-se gangue abutre de cofre wanted dead leaders of the copper vulture gang here's a list of their names and crimes damn those are some naughty boys contact sheriff horn a local that face can it be on the poster it says o que mano velho Bill tem um filho cara tá brincando esse é o Bill júnior rebelia bonitão também a flim zoando parece que ele escolheu o caminho da arma e do maldito dinheiro eu me pergunto no que ele se meteu cara vão pegar o cartaz pegamos o cartaz dos líderes da gangue do abutre mas não tínhamos a menor ideia do paradeiro deles um dia quem sabe não tropeçaríamos neles vamos ver lady shrike tem outra mulher aqui uma procurada caramba mano caramba mano Ouvi dizer que Maca a expulsou Recentemente Porque ele continua fazendo isso Éramos um de seus melhores guerreiros Caramba Vamos pegar o cartaz dessa Lady Shrike O cartaz não dava informações sobre onde procurar Mulher, bom, vamos procurar sobre a presença Da dança das sombras, né Que é um problema na região também Atenção, grupo de nativos agressivos Está bloqueando a passagem pela ponte de Ah, a gente não se aproxima de lá O exército está planejando agir contra eles em breve O exército, que piada Eles vão ficar parados por meses antes de enfrentar De verdade aqueles wendigos Não podemos esperar, precisamos atacar o mais rápido possível Bom, pegamos todas as missões, galera Todas as missões Agora a gente tem que procurar essas gangues Putz, não tem nenhum lugar que mostre onde essas gangues ficam Ah, tem dois cartazes aqui O xerife não fala, não? Bom dia, xerife Ah lá, vamos perguntar sobre a gangue do cofre Aqueles malditos são uma verdadeira praga nessa terra Eu preciso derrubá-los E logo para que o governador não mande os federais ou qualquer militar idiota Infelizmente Não há nada sobre o esconderijo deles Caramba Sobre Lady Shrike Ah, sim Aquela ave de rapina mortal Estamos procurando ela há meses Sabendo que está por perto E assim que ela mostrar a linda cabecinha Vamos pegá-la Porra, ninguém sabe onde está ninguém Na taberna tem diálogo Vamos se embriagar aqui Pedir mais uma rodada Pedir mais uma rodada Talvez a gente ache alguma informação aqui Vamos pedir mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mano Vou gastar todo o dinheiro bebendo Caramba Não, eu vou embora, mano Chega 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 de bebida Chega de bebê Vamos ver se a gente encontra esse pessoal que a gente tem que caçar, né Meio que Agora a gente pegou duas missões aqui E a gente não sabe onde o pessoal está E aí, como é que fica agora? Parece que tem Alguma coisa para cima, né A gente não explorou a parte de cima do mapa Vamos embora Vamos dar uma Eu desejo que pudemos caminhar assim por sempre Olha Scorn Day Era uma de muitas cidades fantasmas do Hard West Ninguém sabe ao certo o motivo De as pessoas que viviam lá terem partido Só o que deixaram para trás foi a carcaça de uma cidade Outrora próspera e hoje desprovida de qualquer valor Vamos olhar ao redor Fala sério, não tem nada aqui Beleza Não tem nada na cidade Espera aí Vamos embora Nossa, não dá pra... Aí Vamos dar uma volta aqui Vamos achar esses criminosos, mano Mina de prata Bom dia para um rio Olha Era só mais uma mina abandonada Um resquício soleiro da febre da prata Que tinha ocorrido no passado Parecia que tinha dado bons frutos Tinha corredores longos e tortuosos Escavados profundamente na rocha Vamos vasculhar Não há espera... Ah Droga Não tem nada aqui, mano Não tem nada Aqui é o lugar que tem um trem para a gente roubar Em Penance, se eu não me engano Mas a gente não vai roubar esse trem agora, não Vamos fazer o seguinte Essa missão secundária não parece que a gente vai achar alguém, né Bloqueio do cânion Olha... Ah, é aqui onde estão os índios, né A dança das sombras acampou nessa extremidade da ponte Bloqueando os trilhos com troncos e pedras Além de pelo menos uma dúzia de seus monstros wendigo Explorar a área Ao nos aproximarmos da ponte sul Vimos um grande acampamento de dançarinos das sombras E uma manada inteira de malditos wendigos Seria necessário um exército para chegar até San Argent Onde Solomon aguardava Um exército ou um plano... Ah, não tem como passar por aqui ainda A história não vai deixar a gente avançar Vamos vir aqui entregar o ouro do Hartman Do amigo do Jean Venham, vamos ao meu escritório Vamos falar de negócios Tem um livro fiscal que a gente pegou do banco Que dá para vender E vamos vender para ele, vai Aê De acordo com esse livro você deve algum dinheiro ao Estado Maldito sejam esses escrivanes Achei que tinha... É... Reincindido todos os vestígios daquela transação Certo, parceiro Eu quero comprar esse livro de você O que acha? Claro Vendido Vamos dar o ouro para ele Ouro federal Aqui está o seu maldito ouro, Red Espero que seja satisfeito Eu estou, meu amigo Estou muito satisfeito mesmo E agora que esse assunto foi para trás Podemos finalmente fazer negócio Você não acha? Um avançado? Você me engana, Hartman? Você realmente está tentando Minha paciência O negócio foi um heist Sério, ele vai pedir mais um assalto O negócio foi olho por olho E não sei vocês Mas eu gosto dos meus Em pares Safado ele Vamos lá, Jim O que é só mais um banco entre Banco entre velhos amigos Brás transferiu parte do ouro para Black Salt E eu preciso de tudo Caramba, mano Dado o pouco tempo que temos Não temos muita escolha Se você parece saber muito bem disso Senhor Hartman Mas é melhor rezar Para que isso não acabe mal para você Cabeça erguida, pastor Tenha um pouco de fé Em seu bando Vai buscar meu ouro Que filho da puta, cara Sacanagem, galera O cara vai ficar mandando a gente roubar assim? Ele vai mandar a gente roubar em Black Salt City A cidade tratou a gente mó bem Não devemos ficar perto do rio? Não tem nada aqui, né? Nada melhor do que um rio ao longo da praia Tá, seguinte, vambora Eu não sei se a gente rouba o ouro de Black Salt City Ou a gente assalta o trem, mano Vamos roubar o trem aqui em Penance Nessa cidade aqui Talvez a gente encontre até alguma pista Sobre o objetivo principal Que a gente está buscando, né? O objetivo secundário Olha, vamos olhar o quadro de notícia da cidade William McCarty Ó, tem um criminoso aqui, galera Beleza, vamos pegar o cartaz do cara Às vezes eu me sinto um delegado de verdade Vamos pegar essa recompensa, pessoal Vamos visitar o gabinete desse xerife aqui Sobre William McCarty Nossa, que xerife feio, mano Will é um dos mais rápidos que já vi É jovem e burro Na última vez em que eu vi sobre ele Estava procurando um lugar para se esconder na casa de Hartman Aquele homem do... Sério? Na casa do Hartman? Vamos ver o armazém da cidade aqui Ahn... Hum... Uma espingarda boa A patrulheira do deserto Que é um revólver muito bom É o seguinte Vamos guardar dinheiro para a espingarda, galera Ahn... A gente rouba ou não rouba a estação de trem, hein? Vamos fazer a side mission primeiro Lá na casa do Hartman Ver se esse cara está se escondendo lá Em Stout William Eu gostaria de sentir o ar O sinto de reino fresco E a coitão rosa Falar com o Hartman Venham, vamos... Ah... Perguntar sobre o William Macari Hartman parecia irritado Ele nem olhou para nós Dizendo que o garoto queria Ter ficado no rancho Mas foi expulso Eu não preciso disso Ele provavelmente se escondeu em algum lugar Nas pradarias Verifique as rochas altas É um bom lugar para se esconder Agora vão Estou ocupado GG, mano Vambora Tomar atrás do criminoso Ahn... Velha fazenda Chegamos ao esconderijo de Macari Ele montou um acampamento Perto de umas rochas altas Foi inteligente Ele nos viu avançar Antes que o vissemos Jogando-se atrás da arma E agachando atrás de um pedregulho Pedi para Macari se render Vocês não vão me levar vivo Seus covardes Eu sou a arma mais rápida do Oeste Vocês não têm a menor chance Vamos desafiar ele Oh, sim? Eu acabei de conhecer A arma mais rápido do Oeste E não é você, garoto Qualquer um de nós Poderia levar você Se você não derrubar Agora Nós também vamos provar O acordo Finalmente Macari saiu de trás da rocha E ficou ali Pronto Tudo que eu tinha Que fazer Era escolher Nosso campeão Caramba, mano Cara O Deer A Flynn O Lazarus Pera O Lazarus Custa um whisky Para ele lutar Vamos botar o Lazarus Para lutar com ele O pastor Você só pode estar brincando comigo Ei, o que você está fazendo com essa bebida? Nada de truques, idiotas Sem truques Eu só duelo quando estou bêbado Saúde Todos nós ficamos ali confusos Observando o Lazarus Tomar uma garrafa inteira de whisky Macari começou a rir e sacou a arma Então o Lazarus usou seu poder místico Para trocar O estado físico deles O Lazarus Trocou de O Lazarus deixou o Macari bêbado Agora o Macari estava de repente Bêbado demais Para ficar de pé Ele atirou no céu duas vezes Depois adormeceu no chão E foi assim que o pegamos vivo Muito bom, cara Muito bom Levamos o cara vivo Tá aí, mano Vamos ver esse caminho O padre trollou o cara, mano Por isso que eu gosto dessas opções de diálogo, galera Essas opções de diálogo são muito boas Vamos visitar o gabinete do xerife Entramos no gabinete do xerife Com o cara vivo Aê, não sei como você conseguiu isso Bom trabalho Tome o dinheiro Quanto a você O Will será enforcado em breve Caralho Vamos enforcar o cara Meu Deus do céu Bom, galera Não tem muito o que fazer aqui, né Vamos ter que assaltar o trem Né Vamos visitar a estação de trem O terminal de Penance Era realmente muito grande Pelo menos cinco ferrovias diferentes Terminavam aqui Vamos escolher um trem para roubar Sentamos na estação e passamos o dia Observando todos os tipos de tren Trens e horários dos guardas ferroviários Lazarus ajudou muito Surpreendentemente, ele sabia muito sobre trens Por fim, escolhemos um trem Mas nem todos ficaram satisfeitos com a nossa escolha Trens e horários dos guardas ferroviários Olha Vamos lá É bem simples, jovem Ele é pesado e sólido Vem com bastante carvão Não leva muitos passageiros Só alguns canalhas ricos E é guardado por mercenários suspeitos Isso significa que não teremos que nos preocupar muito com a lei Quando roubarmos O dono desse negócio sobre rodas Gosta de ficar nas sombras Vamos roubar esse trem, mano Também vamos precisar de dois de vocês a cavalo Assim que dermos o sinal Vocês virão cavalgando das colinas Para dar cobertura à nossa bunda Sairemos assim que estivermos prontos Vamos roubar o trem, galera Vamos lá, Lázaro Vamos comprar duas passagens para o paraíso Ai, o Lázaro Nossa, galera Seguinte Vamos curar os personagens Espera aí Vamos curar os personagens, pô Eu me esqueci de curar os personagens Os personagens estão feridos Preciso curar eles Vamos lá Vamos na cidade aqui Visitar o cirurgião Cura todo mundo Pronto A geral curada Agora a gente volta lá Vambora Me esqueci de fazer a... Aê Qual que é o atalho para aumentar a velocidade? A, T Beleza, agora eu sei o atalho Vamos lá Vamos lá Vamos roubar o trem Quem a gente leva, mano? Eu acho que o Dini e o Lázaro Ah, necessário Beleza, o Dini e o Lázaro São necessários na missão A Clelish e o índio Talvez sejam também Vasculha o armário do último vagão Assuma o controle do trem Em uma rodada Eu acho que eu vou levar A Clelish e o índio Acho que eu vou levar os dois Vamos editar os personagens Cadê o velho Bill? Tira as cartas do velho Bill Sinceramente Rifle Olho de Falcão Eu acho bom colocar nela, né? O Rifle Olho de Falcão Porque o Rifle Cara, qual deles ricocheteia, na moral? Ah, tá É o tiro ardiloso Que é o Olho de Falcão Esse aqui que tem tiro ardiloso Ah, os Revolvers Eu vou deixar no Bill, vai O Revolver do Bill Pra não Eu vou colocar o porrete Que dá confusão Nos inimigos Acho que é o melhor porrete Que tem no jogo Vou colocar esse rifle no índio Tá na hora de atirar, né? Com o índio Já faz um tempo já Ah, a Flynn Tira as cartas dela Já estão aqui A 12 dela Não sei se eu tiro E coloco no Lazarus Na real não Seguinte Tira esse rifle dela Coloca a 12 no índio Pronto Ah, o Bill Tá ok Vamos botar as cartas do índio Mais velocidade Mais ponto de vida Ah, chance de habilitar na mosca Que aumenta o crítico Pronto O índio vai ser o mais forte Do grupo aqui Ele vai ser o personagem Mais forte do grupo Ah, a Clelish Tá ok O Lazarus Tá ok Tem uma carta aqui Que dá velocidade Quem tem pouca velocidade O Lazarus Vamos colocar nele a carta Pronto Acho que tá tudo bem Não precisa mais trocar Os personagens aqui Vamos levar esses personagens Aqui mesmo Deixa eu ver os itens Dos personagens Blá 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 Acho que tá Sussa O equipamento Simbora mano Vamos com os dois índios No grupo É o grupo inclusivo Da diversidade Os dois índios O Jean E o Lazarus E o Lazarus pode trocar de vida Aquela esquema Que a gente já conhece Ele tá com as cartas certinhas Ele troca de vida Tira os debuffs Do índio E o índio Continua matando Vambora Vambora Olha o tiroteio Agora o que a gente precisa É chegar na frente E descumprir o índio Ficou Eu vejo eles Padre Vamos lá Se você for Se você for Aquele trigo Você vai romper Seguinte galera Essa não é uma missão fácil Vamos ver aqui Vamos ver um negócio aqui rapidão Pronto Como sempre Essa não é uma missão fácil Vamos vir aqui atrás Com o índio Já start aqui Assuma o controle do trem Uma rodada E vasculhe o armário Do último vagão Acho que a gente só vai conseguir Fazer um desses objetivos A gente não vai conseguir Assumir o controle do trem Uma rodada não É impossível Isso aqui eu não vou nem tentar Beira o ridículo Esse objetivo aqui Ver a insanidade Esse objetivo secundário aqui Não dá não Vamos fazer o seguinte Vamos usar o doutor aqui Vamos pra trás Com todos os personagens aqui Com todos os personagens A gente vai pra trás A gente vai pra trás Tá um tiro nesse cara aqui 100% Esse cara aqui do cavalo Eu não vou nem pra matar Sinceramente Vamos abaixar a cabeça aqui Com o índio Deixar ele safe Cara Como assim velho Eu vou usar fogo nele Pra ele morrer Vou usar a habilidade Pra ele morrer Pra queimadura No próximo turno Eu acredito que ele morre Pra queimadura Vamos vim cá pra frente Tá Essa mulher Essa mulher aqui Vamos lá 75% de chance Dá pra ricochetear Dá pra ricochetear Aqui e matar o da frente Tá Acredito que eu derrubo Dois aqui com ela 50% agora Ai Que merda Continua sendo 50 Agora é 75 Vambora Vai Boa Aqui Tem um ali atrás Tem um aqui na frente Cara O do cavalo Tem que morrer Galera Não é possível Tá Beleza Ela errou O daqui morreu Nossa Ricochete As vezes eu me esqueço Que o personagem Pistoleiro Da ricochete Boa Errou Vamos avançar Tem um brigão Tem bastante inimigo Até E eles tem duelista Eles dão contra-ataque E tudo mais Tá Na frente tem um merda Lá Dá pra ricochetear Nele Tem nem como Eu quero matar O que tá aqui fora Como é que eu acerto ele 50% Porra 50% Tá de sacanagem Jogo O cara tá Hiper protegido Ali mano Cadê ela Clelish 100% Vai tomar Blau Se eu perder O índio Ana Jones Dá pra matar Aquele cara lá fora Não O índio não mata Esse cara Não Será Será mano Será que com a 12 Será que com a 12 do índio Eu acerto aquele cara lá fora Vamos ver aqui Ah não Ele tá do outro lado Agora que eu me lembrei 25% Você não vai acertar Nunca 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 que o índio vai acertar Alguém com essa 12 aqui Tá Vamos mandar o índio Pra cima desse cara Aqui então O DIN Cara 50% É muito pouco Pô 75 aqui Talvez acerte Mas é aquela parada 75 Fica exposto Aqui né Aí é merda Olha a merda Vale O jogo Sacanagem Ahn Eu dou 8 de dano Com a dinamite azul Eu acho que eu consigo matar Dois inimigos aqui em cima Vamos tentar Porque aquele cara Tá com pouca vida O DIN mata ele com o rifle Aí mata os dois Aqui com a dinamite Ganha bônus de arma de fogo Aí pronto 100% Papo All the dice gentlemen Gentlemen Ahn Ali tem um gordão Com a 12 Com a 12 Que é um inimigo problemático Mas é o que a gente vai fazer aqui É o seguinte Se protege Protege assim né Aqui é melhor proteger 100% Toma Próximo turno Você tá morto Otário Ahn Sobe aqui com o Lazarus Ou vai por baixo Vamos por baixo Com o Lazarus E aquele gordo Ele tem que morrer De algum jeito Aleluia Eu adoro o Lazarus Vamos usar a pepita de ouro Nele pra dar sorte Próximo turno A gente vai comer o rabo Daqueles caras ali E é isso mano Não tem o que fazer não Ah meu Deus do céu Cadê o índio Onde é que ele tá Tá lá na frente Vamos só passar o turno O brigão não vai acertar ninguém Ele só anda Errou O cara acertou ela Não é possível Tá um brigão subiu aqui Tem dois brigões Nossa achei que tivesse um só Tá de sacanagem mano Tinha um pistoleiro também Porra Tinha um raivou Mano Olha quanto inimigo Ah tinha outro cara A quantidade de inimigo que tem Tá bom o seguinte Tá o Lazarus O Lazarus fica safe aqui Não tem o que fazer Ah Dá pra bater nesse cara E tomar um tiro Tomar confusão Nossa Esse jogo tá Esse jogo é injusto galera Vamos meter fogo em todo mundo aqui Cadê o Lazarus? Cadê o doutor? Usar o Lazarus é difícil mano Eu só trouxe ele Porque era obrigatório Trazer ele na missão Cadê? O Jean vai usar o fogo dele especial aqui Queima todo mundo O Tano O Tano é insano né Usa feijão ou não? Acho que não O Lazarus mata aqui É o seguinte O de trás Dá pra ricochetear aqui? Não dá Vamos trocar de vida com o Jean Aí o Jean ganha Remendar Que é uma habilidade Obadaça do Lazarus Continua matando o Lazarus Continua atirando aqui Não dá pra acertar o Raivoso Tá de sacanagem comigo Tipo assim Não dá pra acertar o cara aqui mano O cara tá atrás do ricochete Tá vamos se curar então com o Lazarus Esses caras da 12 Eles são um problemão galera Vamos ficar aqui Esses caras são um problemão Esses caras da escopeta Aqui na frente eu tenho como acertar Mas eu vou tomar tiro Nossa aqui na frente eu tô ferrado mano É aquele negócio Dá pra ricochetear nele Dá pra ricochetear nele Vamos ricochetear nele Pronto Vamos dar uma voltada aqui atrás Com a Índia Acredito que eu esteja safe Vou bater nesse cara Antônia Ele vai bater em mim Olha isso cara Ele tem muita vida esse inimigo velho Muita vida Ahn E vou me esconder aqui de novo cara Na real vou ficar aqui Que é onde eu ganho velocidade Não preciso esconder de novo não E é aquilo mano Ahn Dá pra descer aqui? Não dá Ahn O de trás vai morrer Caramba Não tem lugar safe cara Vamos vir pra cá O padre vai tomar tiro ali O padre vai tomar muito tiro ali Acertaram o Jim Beleza Se eu deixasse ele ali Ele ia tomar tiro de doce Olha isso mano Errou Boa Errou o padre O cara tá cego aquele ali Tá com confusão Ai Acertou o Jim Filho da puta Eu sempre trago Errou Errou Tá Eu regenerei vida Beleza Todo mundo ganhou bônus aqui Ahn Vou tirar esse debuff dele E vou usar a oração Quando a gente usa a oração A gente limpa debuff né Limpa status E ainda ganha regen de vida Dá pra dar um tiro de doze nos dois aqui Cinquenta por cento Eu acho que vale super a pena Sendo sincero Sim Vamos ver primeiro o que a gente pode fazer com os personagens que aqui estão Cem por cento aqui mata Boa índia Tainá Ahn Seguinte Cinquenta por cento lá em cima Eu posso dar mais dano agora né Olha só Mata esse cara aqui Boa índia Tainá Ahn Índio Ana Jones Eu vou ter que usar o especial Porque ele não vai matar sem o especial Vai lá Cara o índio precisa vir aqui atrás Sinceramente Vamos vir aqui vai O que é o jogo? Será que valeria a pena Atirar nesse cara aqui Nesse cordão Vamos dar um ricochete Se a gente acertar ele morre pro fogo Erramos É maravilha A gente errou É maravilha galera É maravilha galera É isso Vamos usar a oração Pra remover o fogo O sangramento do Lázaros Ah Eu já me sinto melhor Em nome de Filho e Espírito Santo Amém Vou vir aqui atrás De Pátria e Filho e Espírito Santo Ah o brigão vai dar tiro de todos em nós Ah mano Acertou o índio Ah mas ele tem resistência A gente cura o índio Então tranquilo 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 Olha que vantagem a gente tem galera Seguinte A vantagem que a gente tem Por ter o Lázaros no time É sensacional A troca O índio ganha regém de vida Próximo turno O Lázaros O Lázaros pode matar esse gordo Aqui Apesar de que eu achar que ele vai errar Vamos lá Boa O Lázaros ganha regém de vida Com esse regém de vida Que o Lázaros tem Posso curar outros personagens Vamos curar o Jin Pronto No próximo turno O Jin vai receber mais vida Aí se eu matar de novo com o Lázaros Não vai acontecer Mas Mas poderia Ele ganha Um bônus Insano Vai ficar todo mundo Com o regém de vida ativado Isso é muito bom O índio vai ter que ir atrás Daquele cara lá Aquele cara lá No fundão Do trem Vamos vir aqui pra baixo Com ele A gente pega esse cara No próximo Próximo turno Vamos abaixar a cabeça Aqui E cara Precisa mesmo ir até lá Deixa eu pensar aqui Esse cara vai contra-atacar Olha a merda galera Vamos usar A habilidade de abaixar a cabeça Aqui Vamos vir aqui É aquilo né O personagem vai ficar atacando Vamos curar a Clelis Com feijão tropeiro aqui Pronto Toma um feijãozinho tropeiro Vamos vir aqui atrás Pro cara mirar na gente Flanquear o cara Ah cara Tem outro maluco Isso é insano Cara Essa missão é insana Galera Tinha outro cara no cavalo Como que eu ia saber Errou Agora tem dois pistoleiros Um aqui Um aqui What the fuck Você quer ver quem está mais rápido? Ready Vamos meter tiro nesse maluco aqui Pera aí Sacanagem mano Tinha um cara bem aqui Velho Cuidado de sacanagem Comigo irmão Vamos fazer o seguinte aqui Ela dá nove de dano Ele vai ficar com pouquíssima vida Vamos lá O índio O Anna Jones Consegue matar ele Duas porradas do índio Mais o A habilidade Wild Run dele depois Morre Posso usar isso aqui Ou posso bater normal Cara Eu vou tomar tiro Já até sei que eu vou tomar tiro Galera Mas foda-se Removemos o duelista dele Dá pra atirar nesse cara? Dá pra meter tiro nele com a Com sorte Toma A sorte precisa ser gasta No momento No momento que melhor For útil pra gente A gente gastar sorte toda hora Vai chegar uma hora que Vai precisar da sorte Não vai ter Vamos vir aqui Batendo esse merda agora Com o cavalo Ó o cavalinho chegando Sério que eu não vou acertar o cara daqui? Nossa senhora Eu não vou acertar o cara velho Porra Vamos atrás Vamos pegar o loot Aqui no final já Vamos lá com o Lazarus Pronto Objetivo secundário Feito Agora é só Puxar galera Puxar A missão E lá pra frente Ah o Dino Topou a vida dele Por causa do Lada Você está sempre pronto Vamos ter que fazer a mesma coisa Pra encher a vida do grupo agora Daí o grupo vai ficar tipo muito mais forte O seu tempo já chegou Caralho mano Atirou pro lado errado aí Lázaro Pronto Conseguimos o regente de vida Que a gente queria Seguinte Cadê o índio O índio Ana Jones Vem aqui índio Vem de cavalo aqui Vamos dar Vamos dar regente de vida Pro índio Ana Jones Ih não dá pra usar não Tem que tá Tem que tá no trem Sacanagem Tá Vem aqui pra frente Pronto E a gente vida pro índio Vambora O Jim Carter Eu vou levar em cima Do vagão Pra ficar mais fácil Pra ele Eu vou ter que me mover Com cuidado galera Não vai dar pra ruxar Infelizmente Se eu ruxar Eu tô ferrado mano Cadê os inimigos Ah Beleza Eu meio que poderia Até ruxar aqui né Porque eu não tinha inimigo Vamos posicionar Todo mundo muito bem aqui Vai ter inimigo aqui na frente Ou impressão minha Não vai ter inimigo lá não Sinceramente Não tem nem silhueta De inimigo aqui Vamos pra cá Sempre se movendo Full cover Senão a gente morre Senão a gente tá fudido Vamos vir aqui Índio Ana Jones Vem pra cá pra fora Com o cavalo Um do lado Dois do lado de fora E um do lado de dentro Vai ser assim Ah lá Aqui embaixo tem Bando de filha da puta Vamos vir aqui com o Jim O Jim vai sniper Todo mundo agora Agora Hum Tá O Lazarus vai por baixo Bem aqui Tem um gordão ali Hum Não dá pra acertar ninguém Acredito eu Vamos pro lado do trem aqui Que é o full cover Que a gente tem Esse é o melhor cover Que tem no momento Dá até pra ricochetear Aqui em alguns On my way E a insuficiente Mas dá pra ricochetear aqui O gordo vai andar É o que ele faz Ele anda e Atira Enquanto isso A gente vem pra cá pra frente Posiciona todo mundo Pro próximo ataque Vai ter muito inimigo Ó 100% Já snipe a um Tum Eu tô com medo De ir pra cima E começar a tomar tiro Isso é um problema Vamos vir pra cá Pra frente Com o Jim Dá pra ricochetear Nesse merda aqui Hum Vai tomar O atirador vai morrer Coitado Entrou na vida do crime Ó Disputem suas mães Galera Entrar no crime Isso é morrer Dá pra usar sorte ali Mas eu não vou Eu vou Vou farmar Sorte Pronto Ganhamos mais 25 É isso mano Abaixa a cabeça aqui E espera agora Pra não morrer Brigão Nó Dois brigões Aí é foda Pistoleiro Cara Eu vou atirar no gordão aqui Eu tô aqui Mas aquele negócio Tem que finalizar ele Putz Será que a Clelish Acerta aquele cara lá Ah meu Deus 75% Clelish Toma Era disso que a gente precisava É Vem pra cá Você Toma gordão Eu não vou Esses caras Tem muita vida Eles precisam morrer rápido Cair Cair rápido Vamos bater neles Com o índio Boa No próximo turno O especial do índio Vai voltar O que é o gin Short Minha Timbre Isso é o que Deixa eu ver Como é que a doze A doze Dá dano Lá na frente Seguinte Dá pra matar Esse cara Com o médico Com o tiro Boa A gente ganhou Regém de vida Vem aqui Putz Eu mato aquele cara Vamos acertar o gordão Vai Droga Pelo menos Eu ganhei mais 50 de sorte Isso aqui Custa 2 Especial Cara Vamos fazer o seguinte Vamos ao gin Lá na frente Eu não tô nem aí Tipo assim Taca o especial Aqui Caralho Ele não vai acertar O que eu queria Galera Taca Barrola Só não vai acertar O cara Que eu queria Tá sacanagem Vamos pra cá Abaixa a cabeça Pra flanquear Pronto O índio vai tomar tiro A gente cura ele Com o Lázaros Meu Deus Meu Deus Não tem dois inimigos Ali em cima Cara Keep pushing through Eu não tinha ideia Que tinha inimigo Ali em cima Agora Beleza O jogo trollou A gente bonito Aqui Vamos dar especial Aqui nesse lado Do nada Brota dois caras Ali em cima E é isso Tá ligado Mata o seu personagem E acabou Ah lá Estão protegidinho Ali em cima Os caras Não tem o que fazer 50% Nossa Nossa mas que merda De movimentação Aqui Vamos vir aqui Vamos flanquear Os caras Com a pledge 100% Aqui Só quero poder Flanquear os caras 50% Lá em cima Eu duvido Que ela acerta Esse cara Ricochete Acerta Ricochete Vai dar 50% Porra Mas com a sorte Ativada Vai dar 75% Será mano Será galera Será Oi Se eu tivesse feito Isso antes Se eu soubesse Que tinha gente Aqui antes Eu teria salvo O cara Não Isso é impossível Eu não vou Pronto Pronto Atira aqui Vamos vir aqui Pra frente Vamos flanquear Os caras Tá tristeza galera Quando a jogada Dá errado Dá um Dá um Fuse pad Sabe Quando a jogada Dá errado Vamos vir aqui em cima Esse cara Dá porrada Na gente Eu estou sempre pronto Vamos lá Vamos flanquear Uai Não acerta o cara What the fuck O cara não acerta ninguém Vamos lá Se a gente acertar o cara de cima Ele morre pro Dean Caralho O Doutor matou ele Beleza Dá pra trocar de vida Com o Dean Pronto O Dean está salvo Agora Vamos vim pra cá Pronto Flanqueamos os inimigos A IA desse jogo Ela tem uma parada Ela não fica Muito tempo Flanqueada Então eles vão Esse aqui morreu Mas o outro vai Cara Ele correu lá pra trás Eles não ficam flanqueados Bom Vamos finalizar Esse último cara E assumir controle Do trem Como é que a gente acerta Esse desgraçado Será? Toma Vou meter tiro Nesse cara Meu Deus Tem que matar Esse cara Não é justo Pode ficar vivo Não Desgraçado Dá pra matar ele Com a 12 Do Doutor Acredito eu Vamos vim aqui Finalizar ele Com a 12 Aí o Doutor Ganha regen de vida Caso eu tenha Alguma luta Putz não vai matar Mas vai dar sangramento Matou Ah boa Doutor Wonderful galera Vambora O índio não tá De pé né Infelizmente O índio tá Meio cabisbaixo ali O índio ficou Meio jururu Acabou a missão Tomamos o trem O Doutor Fica muito forte Quando um aliado Morre né Ele tem uma habilidade De dar mais dano Mais crítico Beleza Eu sempre queria ter Minha própria Bom trabalho Todo mundo Uh Jim Carter Just praise His posse You earned it This one time And the whole Charm's gone Already Let's hide this beauty On some abandoned Side track But first Someone get me The conductor's hat Ae mano O assalto Ao trem Bom Infelizmente A gente não Assumiu o trem Nossa A gente ia ganhar Um nove de copas A gente ganhou Um canhão de mão Que que é isso mano Caramba Arma pesada E poderosa Ok É um Tipo uma Magnum Do velho oeste Beleza Deixamos o trem No trilho Então com a ajuda De Clélice Bloqueamos e mascaramos Os trilhos Que levaram A ele De modo que Nosso trem E o resto das coisas Que precisávamos Ficassem seguros Como é que se mascar Um trilho galera Ah Tem um trilho Lateral Escondido Pode crer Ah Ela jogou um tronco Olha que legal Bom Ninguém sabe Que tem um trilho Aqui então Seguinte Vamos encerrar Por aqui meus amigos No próximo vídeo A gente volta Com mais Hard West 2 Onde a gente vai roubar Esse banco Em South City Cara a gente tá Cometendo muito crime Galera Essa história vai tá Ficando louca Cada vez Assalto a trem Assalto a banco Bom é isso mano Vou encerrar por aqui Muito obrigado Por terem assistido E falou